Diz que eu sou péssimo Já estava com você quando eu te vi Não foi fácil entender Demorou pra ver Demorou pra ser Mas agora é Quando chove na cidade Eu lembro de você Daquela vez que caiu o céu Eu te coloquei debaixo de mim Da primeira vez que você chorou Deitada no meu peito Do coração Quente de dor e amor Quente de dor Demorou pra ser Mas agora é Demorou pra ser Mas agora é Hum 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 Você é a vida Da minha vida Você é a vida Da minha vida Enquanto eu tiver saúde Enquanto eu tiver de pé Enquanto a gente se amar Enquanto a gente ainda estiver Meu coração Tão cheio Tão cheio Tão cheio de amanhã Meu coração Tão cheio Tão cheio Estou aqui Temorou pra ser Mas agora é Temorou pra ser Mas agora é... Muito obrigado!